E foi realizado hoje em Rio Preto o primeiro de sete encontros da Associação das Emissoras de Rádio e TV de São Paulo. O objetivo é fortalecer as ligações do setor em todo o estado. Representantes do rádio e da TV de toda a região participaram do encontro. Em pauta o debate e a troca de ideias com foco no crescimento do setor. A gente está participando para saber das coisas novas, das coisas que vêm chegando, das novidades que vêm surgindo. E através da Associação das Emissoras de Rádio e TV do estado de São Paulo, a gente fica sabendo desses encontros regionais, onde traz as novidades para todas as emissoras do interior. A nova diretoria da ESP, a Associação das Emissoras de Rádio e TV de São Paulo, busca fortalecer os vínculos com o interior paulista, conectando os profissionais da radiodifusão em todo o estado. A gente pretende, com esses encontros, debater mais a radiodifusão, debater mais o rádio, televisão e também ouvir as demandas dos nossos associados. De acordo com a ESP, o número de inscritos para participar dos encontros é recorde, o que demonstra o interesse da comunidade de radiodifusores em aprender cada vez mais sobre os temas relacionados ao setor. Nosso papel aqui é realimentar toda essa cadeia produtiva da comunicação, por meio de interação, novas ideias, novas informações, troca de boas práticas. Então, esse é o objetivo que a gente tem durante os encontros da ESP. Para o diretor do SBT e vice-presidente da ESP, Daniel Abravanel, é importante manter o compromisso com o avanço contínuo da radiodifusão no país. Todo mundo fala, né? Ah, ficou no passado, mas a gente está comemorando o ano passado e esse ano ainda 100 anos do rádio e muito forte, mostra que é forte. A TV nem se fala, né? Também o pessoal fala que é um tiro de canhão. Hoje a gente tem outros concorrentes, né? Streaming, internet, mas a gente costuma falar que é o conteúdo em todos os lugares. Então, a gente está aqui, radiodifusão, para promover conteúdo e colocar ele em todas as telas, né? Então, rádio, TV e pode ter certeza que a gente continua forte e cada vez mais forte.